Será que as universidades podem usar as imagens das aulas remotas para outras finalidades? O Jurídico Responde de hoje fala um pouco mais sobre esse assunto. Confira! Com relação ao uso de imagens, seja dos professores, seja dos alunos, a gente teve um debate muito interessante no Proífs, em que eu debati com a professora que é especialista nessa matéria da Federal do Rio Grande do Sul, e aqui embaixo também deve ter um card para que você possa ver essa comunicação, uma comunicação um pouco mais extensa. Mas, em resumo, a imagem é um direito personalíssimo. Para que eu possa usar a imagem de alguém, eu tenho que ter essa autorização. Então, em linhas gerais, a universidade só pode usar uma imagem de uma aula que contenha professores, alunos ou audiência, caso todas as pessoas que estão envolvidas estão nessa foto, ele tenha autorizado. Seja de uma maneira formal, por uma declaração, seja um pouco antes da gravação, informando que seria utilizado um print, um frame, dessa gravação para eventual divulgação. Não sendo feito assim, a nossa percepção é de que não se pode usar essas imagens para qualquer outro fim, que não aquele que ela se destina, que seriam, por exemplo, as gravações para a exibição das aulas. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.